Web Cidades. A melhor cidade é a sua. Pois é, gente. Nosso sossego e da nossa família não tem preço, não é mesmo? Por isso morar em um lugar tranquilo e longe de violência é o sonho de todo mundo, inclusive o seu, não é? Assim, fizemos uma lista com as 10 cidades mais seguras para morar no estado de São Paulo. Utilizamos o último levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz, que mediu a exposição à violência nas cidades paulistas. E aí? Será que você já mora num desses paraísos? Salto é uma boa opção para quem está procurando morar em uma cidade tranquila, bonita e com ótima infraestrutura. O município fica localizado na região metropolitana de Sorocaba, entre as cidades de Itu e Indaiatuba, chamando atenção não só por ter um baixo índice de criminalidade, mas também pelas belezas naturais que a cidade oferece. Piracicaba é mais uma opção de cidade tranquila para morar em São Paulo. O município fica a cerca de 160 quilômetros da capital, possuindo fácil acesso a grandes rodovias, que facilitam a locomoção dos moradores. Além de segurança, quem decide morar em Piracicaba encontra muitas outras vantagens. Isso porque o município possui ótima infraestrutura, contando com importantes universidades e grandes empresas, que geram muitos empregos à população. Taquaritinga está localizada na região central do estado, possuindo uma população de aproximadamente 60 mil habitantes. A cidade é famosa por conta do seu carnaval de rua que acontece todos os anos. Mas, além disso, o município também é uma referência na região quando o tema é segurança pública. Devido ao baixo índice de crimes, a cidade permite ao morador andar tranquilamente por suas ruas e avenidas. Isso porque em Taquaritinga a chance de ocorrer um crime grave é bastante pequena. Para quem busca uma cidade que ofereça segurança, boa localização e também qualidade de vida, Vinhedo está entre as melhores alternativas. A cidade fica a 75 quilômetros de São Paulo e apenas 20 minutos do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Vale dizer que a proximidade e o acesso rápido às principais rodovias da região, permite que muitas pessoas morem em Vinhedo e continuem trabalhando na capital. Já quando o assunto é segurança, a cidade de Vinhedo é sempre lembrada devido ao baixo índice de criminalidade que possui. Mas não é só isso. Vinhedo também tem ótimos índices de qualidade de vida. O município possui o 13º melhor índice de desenvolvimento humano entre todas as cidades do país. Assim como Vinhedo, Santa Bárbara do Oeste é uma cidade que também faz parte da região metropolitana de Campinas. O município fica a 138 quilômetros da capital paulista e atualmente possui cerca de 200 mil habitantes. Santa Bárbara é considerada uma cidade bastante completa, que oferece bem-estar e qualidade de vida a toda sua população. Isso porque o município vem registrando elevados índices de segurança e desenvolvimento, também se destacando nas áreas de educação e lazer. Ah, mudando de assunto, também vale lembrar que Santa Bárbara além de ser a primeira cidade do país fundada por uma mulher, também é a cidade onde o primeiro automóvel foi produzido no Brasil. No quinto lugar do nosso ranking está a cidade de Monte Alto, o município localizado na região de Ribeirão Preto. Possui uma população de pouco mais de 50 mil habitantes e está a 350 quilômetros da capital paulista. Nos últimos anos, a cidade vem se tornando cada vez mais popular entre pessoas que buscam um lugar tranquilo e com bastante qualidade de vida para morar. Isso se deve, em parte, à melhoria na segurança pública e aos esforços da prefeitura, que busca oferecer uma qualidade de vida cada vez melhor à população. Vale dizer que Monte Alto já foi considerado pelo Índice Firjan o 21º melhor município do Brasil para se viver. Além disso, Monte Alto ficou na 11ª melhor colocação entre os 645 municípios paulistas, segundo o Índice Futuridade. O Índice Futuridade foi criado pelo governo do estado de São Paulo e informa a respeito das condições de vida da população idosa em um município. Tupã é uma cidade que chama a atenção por conta de possuir a tranquilidade dos pequenos municípios, também as muitas vantagens das cidades maiores. A cidade está localizada próxima de Marília, na região conhecida como Nova Alta Paulista. Além de possuir um baixo índice de criminalidade, Tupã se destaca por ser uma cidade exemplo de progresso e desenvolvimento. O município possui uma forte economia, baseada principalmente nos setores da agricultura e pecuária, sendo considerado o maior produtor de amendoim do estado e um dos maiores do Brasil. Mas não é só isso. Em Tupã a área da educação também é um forte atrativo. Além de possuir um campus da Unesp, a cidade conta com várias faculdades e escolas técnicas, como a ETEC Paula Souza, fazendo com que Tupã atraia e receba muitos estudantes de toda a região. Por fim, vale dizer que desde 2003, o município é considerado uma instância turística pelo governo de São Paulo. Nova Odessa é mais uma cidade do nosso ranking que fica localizada na região metropolitana de Campinas. O nome da cidade foi dado por seu fundador, que se inspirou na cidade ucraniana chamada Odessa. Além de ter um dos melhores índices de segurança do estado, Nova Odessa também registra ótimos índices de qualidade de vida e empregabilidade. O município fica a 35 minutos de Campinas e apenas 15 minutinhos da cidade de Americana. Mas se o destino é a capital, a viagem costuma levar menos de duas horas. Essa boa localização contribui bastante no desenvolvimento da cidade, tendo em vista que facilita o escoamento de muitas mercadorias. Assim, Nova Odessa atrai mais empresas, que acabam aumentando a oferta de empregos no município. Outro ponto que influencia na qualidade de vida dos moradores, são as grandes áreas verdes que a cidade possui. Isso fez Nova Odessa ficar conhecida como Paraíso Verde. Só pra se ter uma ideia, o município conta com mais de 30 árvores pra cada habitante. Ah, só uma coisinha, tá curtindo o vídeo? Então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Isso ajuda o conteúdo chegar a mais pessoas. São José do Riopardo possui cerca de 55 mil habitantes, ficando próximo da divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. A cidade está entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Servo, a 310 quilômetros da capital paulista. Além de ter ficado famosa por ser a cidade em que Euclides da Cunha escreveu o livro Sertões, São José do Riopardo se destaca por oferecer em conjunto com belas paisagens um alto nível de segurança, saúde e bem-estar aos moradores do município. A cidade é privilegiada pela natureza, possuindo muitos atrativos turísticos a céu aberto, que tornam São José do Riopardo uma área muito visitada. E inclusive fez a cidade receber do governo do estado o título de município de interesse turístico. Tudo isso faz São José do Riopardo atrair pessoas que buscam viver em uma cidade tranquila, com boa infraestrutura e qualidade de vida, e ainda por cima, que tenha ótimos lugares para passear. Em primeiro lugar do nosso ranking está a cidade de Matão, localizada na região norte do estado. Próximo à cidade de Araraquara, Matão possui uma população de mais de 80 mil habitantes, e pode ser considerada a cidade menos violenta do estado de São Paulo, segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz. De acordo com o levantamento feito, Matão foi considerada a menos violenta entre as 139 cidades paulistas com mais de 50 mil habitantes. Isso é uma conquista muito importante para a cidade. Afinal de contas, a segurança é parte muito importante da qualidade de vida de um município. Então, para quem está procurando viver no estado de São Paulo, e quer morar em um lugar bastante tranquilo. Vale a pena ficar de olho nessa cidade, viu?